Vamos prosseguir, então, os nossos trabalhos e seguimos para a última apresentação, a Dra. Cátia Reis Santos, do Hospital da Luz, em Lisboa, que nos vai falar de alterações do eletrocardiograma do doente assintomático, como orientar se tiver repolarização precoce ou padrão de drogada. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui hoje. Eu vou começar com os dois casos clínicos, fazer as perguntas e vou dar a resposta ao longo da apresentação. O primeiro caso clínico é um doente do sexo masculino com 44 anos de idade, assintomático, sem qualquer medicação, que vai fazer um ECG de rotina, que vem relatado como padrão de drogada tipo 1. E a pergunta é, no doente assintomático com padrão de drogada tipo 1 espontâneo, à luz das recomendações atuais, é verdade que deve-se vigiar o doente sem implementar qualquer medida diagnóstica, preventiva, terapêutica? Deve-se tratar a febre de forma precoce e agressiva? Devem-se evitar alguns medicamentos? A linha B e a linha C estão corretas ou é consensual que este doente precisa de um desfibrilhador? Ok, ótimo. Segunda pergunta. Doente do sexo feminino com 20 anos, assintomática, sem história de morte súbita família, faz um ECG de rotina e tem este eletrocardiograma que vem relatado como repolarização precoce e dirige aqui o olhar sobretudo para as derivações inferiores e aqui para as derivações laterais. Que notem aqui a transição entre o QRS e o ST e um ligeiro supra de ST. E a pergunta é exatamente a mesma. Nesta doente com repolarização precoce e assintomática, devemos vigiar sem implementar qualquer medida diagnóstica, preventiva ou terapêutica? É importante tratar a febre de forma precoce e agressiva? Devem-se evitar alguns medicamentos? A linha B e C são corretas? Ou é consensual a implantação de um CDI? Muito bem. Então, vamos começar pela síndrome de Brugada. A síndrome de Brugada é uma canalopatia, ou seja, uma alteração genética dos canais iónicos e proteínas associadas que cursa com risco aumentado de arritmias ventriculares e morte súbita cardíaca. Ela caracteriza-se por um padrão eletrocardiográfico típico, mas dinâmico. Isto quer dizer que o mesmo doente, um dia pode ter um ECG com padrão de Brugada e no dia seguinte pode ter um ECG completamente normal. Ela tem uma prevalência que vai de 1 em cada 5 mil indivíduos para 1 em cada 2 mil indivíduos. É muito mais prevalente no sudoeste asiático. E pode ser assintomática ou sintomática. Pode cursar com palpitações, com 5, respiração agónica noturna, que na verdade são arritmias durante o período noturno ou morte súbita cardíaca, que pode ser a primeira manifestação. Quando sintomática, ela é muito mais prevalente nos homens do que nas mulheres. Os sintomas normalmente surgem em idade adulta e a idade média da morte súbita é os 41 anos. É importante sublinhar que as arritmias ventriculares surgem sobretudo em repouso e durante o sono. E o ECG diagnóstico é também mais frequente durante o repouso e em sono, mas também durante a febre, após álcool ou cocaína, refeições copiosas ou fármacos desencadentes do padrão de Brugada. Inicialmente, distinguia-se padrão eletrocardiográfico de Brugada e síndrome de Brugada. Era considerado síndrome de Brugada a presença do padrão eletrocardiográfico com uma ou mais características clínicas. Mas isto mudou. E tanto nas recomendações europeias de 2015 como as americanas de 2017, neste momento o padrão eletrocardiográfico de Brugada é igual a síndrome de Brugada, que pode ser assintomático. E o que é este padrão? É uma elevação do segmento ST superior ou igual a 2 milímetros com uma folgia tipo 1, que já vamos ver o que é, em uma ou mais derivações de V1 a V2, colocadas no 2º, 3º ou 4º espaço intercostal, espontâneo ou induzido por um fármaco. Há dois tipos de morfologia de Brugada. A tipo 1, a diagnóstica, tem uma elevação do ST superior a 2 milímetros com ST côncavo ou retilíneo que desce lentamente e dá uma onda T negativa. Tem um aspecto de barbatana de tubarão. A morfologia tipo 2, não diagnóstica, mas que levanta a suspeita de um síndrome de Brugada, tem uma elevação do ST superior ou igual a 0.5 milímetros, tem um ST convexo que desce lentamente e quem vê 2 depois é seguida de uma T negativa dando este aspecto em cela. Este aspecto só é diagnóstico se nós, ao fazermos bloqueadores dos canais de sódio, mudar para este aspecto. Normalmente, quando fazemos o eletrocardiograma, colocamos os elétrons dos V1 e V2 no 4º espaço intercostal. No entanto, este padrão eletrocardiográfico tem origem na câmara de saída do ventrículo direito e este não está localizado no mesmo sítio em toda a gente. Às vezes é mais alto. E então, se sabe-se hoje que se nós colocarmos estas derivações V1 e V2 mais altas, no 3º ou no 2º espaço intercostal, podemos desmascarar este padrão de Brugada. Aqui, parece suspeitar-se de um padrão de tipo Brugada, mas olhem aqui com os elétrons no 2º espaço intercostal, a barbatana de Tubarão é óbvia. E, portanto, reforço, é a síndrome de Brugada, uma elevação do segmento ST superior igual a 2 milímetros com morfologia tipo 1, barbatana de Tubarão, em V1 ou V2, ou I ou V2, no 2º, 3º ou 4º espaço intercostal, espontâneo ou induzido por fármacos. E, portanto, o doente do primeiro caso tem, claramente, um padrão de Brugada tipo 1, espontâneo. E também já falei que o síndrome de Brugada pode ser, então, sintomático ou assintomático, que é o que nos traz aqui hoje. Dentro dos assintomáticos, é importante distinguir os assintomáticos com tipo 1, espontâneo, ou seja, tipo 1, apenas após bloqueador dos canais de sódio. E é importante porquê? Porque o risco arrítmico não é igual. Claramente, os doentes sintomáticos são os doentes com o maior risco arrítmico, os doentes com um padrão tipo 1, espontâneo, têm um risco intermédio, e os doentes com, seja, tipo 1, apenas após bloqueadores de canais de sódio, têm um risco arrítmico muito mais baixo. Recomendações no manejo destes doentes. Tanto as guidelines europeias como as americanas para o manejo de arritmias ventriculares, é consensual que é muito importante evitar os desencadentes do padrão de Brugada nestes doentes. Porque os doentes, quando têm o padrão de Brugada, têm mais risco de arritmias. Dirijo-vos para este site, www.brugadadrugs.org, onde vocês podem ter uma revisão atualizada dos fármacos que não devem administrar nestes doentes. E os doentes, inclusivamente, devem ter este site para poderem aceder a ele. É explícito nas guidelines que é importante dizer aos doentes que devem evitar o álcool em excesso, devem evitar a cocaína, e vou-lhes dizer que não está aqui, mas também é importante a cannabis. E, portanto, isto são doentes jovens, e, infelizmente, o recurso a estas substâncias não é raro. E, portanto, é importante focar que o risco nele é ainda mais aumentado. As guidelines europeias referem que é importante evitar refeições muito copiosas pela estimulação vagal que faz aparecer o padrão de Brugada. E a febre é importante tratar de forma precoce e agressiva, porque a febre faz aparecer o padrão de Brugada. E, portanto, isto é importante também os doentes estarem avisados. Isto tem uma recomendação classe 1 nas recomendações europeias, e nas americanas está bem sublinhado que deve ser feito, embora não com classe de recomendação. Traduzindo o menor risco a rítmico dos doentes com SCG tipo 1 provocado, as guidelines mais recentes, as americanas, dizem que nestes doentes é uma classe 1 vigiar sem instituir uma terapêutica específica. É necessário fazer medidas preventivas, mas não é preciso fazer uma medida terapêutica decisiva. E os doentes com SCG tipo 1 espontâneo são a dor de cabeça dos eletrofisiologistas. Se nós formos ver o que as guidelines dizem, as guidelines europeias implicitamente deixam que a vigilância sem terapêutica é a opção favorecida, e as guidelines americanas explicitamente dizem que preferem fazer uma vigilância sem terapêutica, mas não lhe dão classe de recomendação. Em ambas as guidelines está colocado que é aceite que se faça um estudo eletrofisiológico para a estratificação de risco do doente, e se o estudo for positivo, é aceite que se coloque um CDI a estes doentes. Mas isto não é de todo consensual. Portanto, em termos de resumo, doentes assintomáticos com síndrome de burgada, se for um tipo 1 espontâneo ou com blocadores de canais de sódio, todos os casos evitar desencadeantes. Se for tipo 1 após blocadores de canais de sódio, seguramente vigiar sem terapêutica específica, e no tipo 1 espontâneo, as guidelines favorecem a vigilância, mas eu acho que isto é um assunto que ainda não está totalmente encerrado. Isto é uma doença genética, é importante avaliar com esses dois familiares de primeiro grau, e as guidelines americanas consideram uma classe 2B. 2B quer dizer que quando os peritos todos se reuniram, a maioria acharam que não era para fazer, mas que alguns acharam que era importante fazer, consulta e teste genético. E então, tal como muitos de vós já tinham respondido corretamente, é extremamente importante nestes doentes tratar a febre de forma precoce e agressiva, evitar alguns medicamentos. Não é consensual a implantação do CDI, mas em alguns doentes isso pode acabar por acontecer após uma discussão cuidadosa com os doentes, e não é certo não fazer nada, porque estas medidas preventivas são extremamente importantes. Repolarização precoce. Primeira definição de repolarização precoce é elevação do segmento ST em duas ou mais derivações do ECG na ausência de dor pré-cordial. Para o diagnóstico benigno, nós vivemos muito contentos com esta definição. O problema, e está aqui um exemplo de uma repolarização precoce, e note-se que, portanto, temos de ter supra de ST e em que a junção do QRS e o ST pode ser com um ponto J bem definido, com entalha ou com empastamento. Agora, o problema foi que em 2008, um grupo de bordéis de Michel Assaguerre, que é um eletrofisiologista muito conhecido, publicou este artigo, em que demonstrou uma associação entre fibrilhação ventricular idiopática e repolarização precoce. Nos doentes com fibrilhação ventricular idiopática, a prevalência de repolarização precoce é 31% versus apenas 5% em indivíduos saudáveis. O problema é que a definição de repolarização precoce neste estudo não é igual à definição clássica de repolarização precoce. A definição de segunda assaguerre, e estas aspas são minhas, é uma elevação da junção do QRS e ST em uma ou mais, de um ou mais milímetros, em duas ou mais derivações, inferiores ou laterais, com obrigatoriamente entalha ou empastamento. E porquê é que eles excluíram das derivações de V1 a V3? Que é para não haver confusão com os doentes de brugada. E, portanto, estes doentes foram excluídos deste estudo. E, portanto, se nós olharmos para a repolarização clássica, temos este aspecto em qualquer derivação, e dizemos que tem uma repolarização precoce, se nós olharmos para a repolarização segunda assaguerre, isto não é repolarização precoce segunda assaguerre, porque tem que haver sempre entalhe ou empastamento. E note-se que não é obrigatório haver supra-DST. O que é preciso é que esta junção entre o QRS e o ST seja elevado. Pode não haver supra-DST. E apenas nas derivações inferiores ou laterais. E por isso é que este STG, à partida, muitas vezes passaria sem ser uma repolarização precoce. Isto não é aquela repolarização precoce que nós estamos habituados a ver classicamente. Mas se formos a ver, isto é uma repolarização precoce para assaguerre, muito importante. Porque aqui a junção entre o QRS e o ST chega a atingir 3 milímetros. E existe tanto nas derivações inferiores como nas derivações de V4 a V5 e tem o tal empastamento final. Saiu um artigo de consenso em 2016 sobre repolarização precoce e basicamente o que diz o grande desafio da repolarização precoce é que não há definição consensual. E que é um termo pouco preciso. Pode ser supra-DST sem dor. Pode ser em talha ou empastamento no final do QRS. Mas ele diz que os grandes pontos a reter em relação à repolarização precoce é 1. Dada a sua frequência, isto é uma variante do normal. 2. É uma variante do normal com risco acrescido de morte súbita. Da mesma maneira que um indivíduo de cabelo ruivo ou louro tem maior risco de melanoma. Mas é uma variante do normal. Contudo, o risco absoluto de morte arrítmico é baixo. A presença de repolarização precoce no adulto jovem aumenta a probabilidade de fibrilação ventricular idiopática de 3,4 em 100 mil indivíduos para 11 em 100 mil indivíduos. E, portanto, é consensual, tanto no paper de repolarização precoce como nas últimas guidelines de arritmias ventriculares de 2017, que estes doentes devem ser vigiados sem investigação ou tratamento adicional neste momento. E, portanto, doente com padrão de repolarização precoce assintomático é para vigilância e como muitos de vossos responderam e corretamente. Muito obrigada.